Música O Sistema Único de Assistência Social, SUAS, completa neste mês de julho, 8 anos. Criado em 2005 e transformado em lei em 2011, a meta principal do SUAS é levar a proteção social a todos os municípios brasileiros e ampliar a cobertura dos serviços. Nos últimos 10 anos, os recursos destinados a assistência social saltou de R$ 6,5 bilhões em 2002 para R$ 56,5 bilhões em 2012. O objetivo do governo é levar até o final do ano os Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, para os 5.570 municípios brasileiros. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto